Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu vou ler aqui para vocês um artigo que John Hank, CO da Niantic, soltou hoje, dia 30 de março, falando sobre o futuro de Pokémon GO e o futuro dos outros jogos, que é o Harry Potter e também Ingress. Ele está dizendo o seguinte, que devido a pandemia que está acontecendo hoje, infelizmente os jogos que é criado pela Niantic te forçam a sair de casa para você poder interagir com o mundo fora de casa. E isso está tendo grande impacto, já que está rolando, vocês sabem o que, dentro aqui desses últimos dias. Então, o que é a Niantic que está fazendo? Eles estão criando formas de você poder estar dentro de casa e poder interagir de real com os jogos que eles estão fazendo. Então, ele está falando o seguinte aqui, o John Hank, que eles fizeram algumas mudanças no Pokémon GO, por exemplo, exercícios. Você pode aí traquear os seus passos com a Cinco Aventuras dentro de casa, para você poder aí, de repente, chocar um ovo, enfim, você pode fazer isso. Eventos. Nós vamos reimaginar o significado de participar dos eventos de verão que acontecerão neste ano, em 2020, trazendo coisas emocionantes diretamente da sua casa. Então, vai rolar também, provavelmente, se tudo der certo, nos próximos meses, eventos presenciais. Porém, eles estão procurando novos meios que você possa jogar mais em casa, o que é muito legal. Ele está dizendo ainda o seguinte, como nossa comunidade já sabe, nós fizemos muitas mudanças para que vocês possam fazer atividades dentro do Pokémon GO, por exemplo, dentro de casa. Diminuiu a distância aí, não zerou, na real, a distância você batalhar no GO Battle League. Você pode aí batalhar com seus amigos com um coraçãozinho de amizade. A quantidade de bolas que está aparecendo nos presentes é muito maior, além dos bundles que foram oferecidos por uma Poké Coin dentro do Shopping. Porém, a parte mais impactante desse post que o John Hink fez, é que ele está falando o seguinte, nós estamos aprimorando nossos recursos virtuais no jogo para permitir os jogadores mantendo-se contato quando não puderem encontrar-se na vida social. Em breve, você poderá unir com seus amigos e enfrentar Raid Battles no Pokémon GO a partir do seu conforto de casa. Isso é uma mudança gigantesca dentro do Pokémon GO, já que muitas das pessoas se encontram por causa das Raids. Vamos ver como que é na gente que vai fazer isso, se vai ser uma mudança permanente ou se vai ser uma mudança que realmente vai ser por conta do momento que a gente está passando hoje. Pelo que está falando aqui, eu acho que vai ser uma mudança permanente onde você vai poder fazer Raids de casa, exatamente como funciona aí no Sword and Shield e mais. É um momento bem especial que a gente está passando e num jogo que tem que sair de casa para poder jogar, de fato, tem que ter algumas mudanças aí, mas vamos ver como que os próximos meses vão trazer. Uma grande notícia, uma mudança gigantesca em questão de você poder aí capturar Pokémon através de Raids no conforto de casa. Comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e também vai deixando seu like que é muito importante, beleza? Um grande abraço a você, até o próximo vídeo. Tchau!